Música Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para quem está assistindo o vídeo aí no canal aí Eu estava passando aqui hoje, para quem não me conhece, sou o Clodoaldo Paizinho Sou responsável aqui pela rede de autoescola Paizinho E ao passar aqui hoje no estacionamento e estar vendo alguns questionamentos de alguns clientes nossos nas redes sociais E ao passar aqui no estacionamento eu estou presenciando uma situação E eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês essa situação que eu estou vendo aqui Observe só, diante de alunos, diante dessa paralisia toda Eu fui que obrigado que está projetando os alunos, suspendendo para 15 dias As aulas de todos os alunos Para aqueles alunos que achar que é... Como é que eu posso falar? Falar que é maldade da autoescola Olha isso aqui pessoal, olha ali ó Todos os nossos carros aqui da região do Aricanduva Todos os carros aqui parados Mão de obra que era para estar trabalhando normalmente hoje E olha aí, tudo parado Então eu fico vendo uma situação super desagradável A gente ouvir de alguns falar que é... A gente está fazendo isso de propósito Como é que pode pessoal? Olha só o quanto de famílias estão parados hoje Sendo que podiam estar programados para estar executando a sua atividade Cheio com amor e carinho com todos os nossos alunos Então é uma maneira só de representar vocês aqui E mostrar a minha insatisfação ao ver todos esses veículos aqui parados Porque cada veículo que está parado aqui É um pai de família que está sem trabalhar em casa E tudo isso aqui pessoal gera muita tristeza para todos nós Mas eu acredito, para quem já conhece o grupo da Rede de Autoescola Paizinho Sabe que a gente está aqui constantemente procurando dar sempre o melhor para cada um aluno de vocês Eu sei que isso está prejudicando muita gente Não só uma pessoa, mas várias pessoas Mas eu acredito que a gente vai dar a volta por cima E mais uma vez eu peço a todos vocês Encarecidamente um pouquinho de paciência Porque a gente vai passar por essa situação Não é maldade De hipótese alguma, em algum momento pensar que eu estou fazendo isso de propósito Olha só, eu vim compartilhar com vocês isso aqui Todos os veículos parados, os instrutores, todos em casa Estamos com atendimento nosso online lá em cada unidade Para dar um suporte para cada um de vocês Estamos sempre prontos aqui, tá? Meu forte abraço, fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Eu aguardo aí que nós estamos colocando informações nas nossas redes sociais Tá bom pessoal? Obrigado, tá? Valeu!